Olá pessoal, quem aí gosta de animais? Os animais são um presente da natureza e no vídeo de hoje trouxemos alguns animais da fazenda. Vaca. Além de ter um olfato agudo e poder detectar odores a quilômetros de distância, as vacas podem ver em ângulo de quase 360 graus, o que lhes permite observar tudo à sua volta. Galo. O canto do galo sinaliza o nascer do sol. Pode ser ouvido antes que qualquer luz seja vista, pois galos e galinhas podem ver a luz do dia uma hora antes do que os humanos. O canto do galo sinaliza o nascer do sol. Cavalo. Os cavalos são fisicamente projetados para consumir grandes quantidades de grama e feno ao longo do dia. E a pastagem serve para fornecer a eles a nutrição necessária. Porco. Os leitões recém-nascidos aprendem a responder as vozes de suas mães, que se comunicam com seus filhotes através de sons durante a amamentação. O canto do galo sinaliza o nascer do sol. Bezerro Bezerro ou novilho são termos utilizados para descrever o boi que se encontra na idade de 1 a 6 meses. Eles alimentam-se principalmente de leite materno e água. Ovelha Ovelhas são animais sociais que vivem em rebanhos. Você sabia que 1 kg de lã de ovelha pode produzir até 16 km de fio? Galinha Galinha As galinhas estabelecem uma ordem de importância entre si para determinar quem come primeiro ou quem dorme onde. Galinha Gato. Gatos usam seus miados apenas para conversar com seres humanos. A única vez que eles miam para se comunicar com outros gatos é quando são filhotes para sinalizar para sua mãe. Cachorro. Cachorro. Os cães esticam a língua para fora da boca quando estão com calor. Se você ver um cachorro sentado com a boca aberta e a língua para fora, ele não está sendo grosseiro. Ele está apenas tentando se refrescar. Gansos. Gansos sentem-se em casa tanto em terra quanto na água. Ou no ar, pois são capazes de caminhar, nadar e também voar. Cachorro. 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 Música Música